Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, dia desse primeiro confronto, de três confrontos que vem por aí contra a equipe do Vasco da Gama, o Atlético joga fora de casa, joga em São Januário e a gente vai fazer toda essa análise pré-jogo do que a gente pode esperar de mais um jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro e uma semana que a gente vai para o famoso jogo de figurinha repetida, né? Jogo na segunda pelo Campeonato Brasileiro, jogo na quinta, aí sim Copa do Brasil, aí sim Atlético e Vasco valendo algo a mais, não dizendo que esse jogo de Campeonato Brasileiro não vale nada, muito pelo contrário. Acho que é um jogo que acaba valendo muito, acho que é um jogo que tem muita importância para o Atlético tentar alcançar a pontuação que sonha para ir ter o Campeonato Brasileiro ali de maneira mais tranquila possível para ir administrando e principalmente focando no que pode dar um retorno maior nessa temporada que são as Copas, principalmente a Copa Sul-Americana. Para começar o vídeo eu vou lá na KTO para a gente analisar as odds de Atlético e Vasco. A KTO está botando que o Vasco é favorito, 2.20 para a vitória do Vasco da Gama, empate 3.33 e vitória do Atlético também 3.33 se eu não estou enxergando errado. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu entendo quem coloca o Vasco como favorito desse jogo. O Atlético do Campeonato Brasileiro ele não passa confiança nenhuma. Mas se tem alguém no cenário atlético, se tem algum atlético que passa confiança no Campeonato Brasileiro e acha que isso a gente não pode ignorar, é o Atlético que joga fora de casa. O Atlético ele vem de um confronto contra o Belgrano, era um confronto chato, era um confronto traiçoeiro que o Atlético conseguiu facilitar o confronto como um todo. A partir do momento que ele baixou o bloquinho dele, ele conseguiu ter essa alternativa da transição no jogo lá em Córdoba. Então acho que vai ser mais um jogo que o técnico Martim Varini ele deve optar por uma estratégia nesse sentido. Porque é uma estratégia que expõe menos uma defesa do Atlético, é uma estratégia que faz a gente defender num bloco baixo que parece que todo mundo se sente mais confortável nesse sentido, e uma estratégia que bota o Atlético pra jogar em transição. E o Atlético tem jogadores pra isso, Canobio, Coelho, se for questão de botar o Julimar, os próprios centroavantes do Atlético, acho que eles estão começando a se adaptar mais pra esse jogo de transição. Então não é só um jogo de transição, é um jogo de transição com conteúdo. E acho que é por isso que o Atlético é um dos melhores visitantes do campeonato, e acho que é por isso que existe essa esperança pra gente tentar pontuar em São Januário. Mas antes disso, eu vou botar aqui na tela, pra gente dar uma olhada, a lista de relacionados, porque eu acho que tem algo interessante pra gente analisar ali, tá ali no site do Atlético, a lista que o Atlético, ele bota à disposição pra gente ver os jogadores que viajaram aqui pro Rio de Janeiro. Goleiros, Léo Link, Matheus Soares e Mikael, os três goleiros que vêm frequentando os jogos do Atlético, sem muito mistério. O Léo que vem de um clean sheet, existiu pedido muito forte pra que a gente pudesse dar uma oportunidade ao Mikael em relação às falhas que o Léo Link vinha cometendo no campeonato brasileiro, na última rodada mesmo, contra a Juventude. A falha do Léo basicamente sacramenta a nossa derrota, que poderia ser um jogo até que o Atlético tinha condição de ganhar. Então, acho importante você entender o momento do Léo Link, que é um momento de muita instabilidade, mas parece que o Atlético vai dar tempo, vai dar confiança pro Léo realmente ser esse goleiro do Atlético pra sequência da temporada. Na zaga, assusta um pouco a falta de opções que o Atlético tem no setor. apenas Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Beleze. É um setor que a gente provavelmente vai precisar ter os dois titulares em campo, já que o Matheus Gamarra não tá suspenso. Kaique e Thiago devem formar a zaga do Atlético Santos de Anuário, uma zaga que foi muito bem contra o Belgrano fora de casa. E o torcedor do Atlético, ele reza pra que seja uma zaga que consiga se estabilizar daqui pra frente na temporada, porque vinha de muitos jogos com desempenho muito abaixo. Laterais, Lucas Esquivel, Fernando Léo Godoy e Madson. Beleza? Os quatro laterais à disposição. Meio campo e ataque, a gente já começa com uma novidade. Bruno Prachedes, ex-jogador do Vasco da Gama, inclusive, vai pro jogo. E acho que o Bruno Prachedes, ele surge como uma opção. E num momento muito importante, que é o momento que a gente perde o Fernandinho, né? Então o Atlético, ele perde a sua principal referência técnica da equipe, o ritmista, o jogador mais importante ali, basicamente, pra qualquer movimento do Atlético. E agora você tem, pelo menos, mais uma opção, que é a entrada do Bruno Prachedes. Óbvio que não se compara com o Fernandinho, mas é mais uma alternativa. E eu ainda acho que o Bruno Prachedes pode ser uma grata surpresa pro torcedor do Atlético. Em relação ao que o torcedor do Atlético espera. Em relação também ao que o Bruno Prachedes pode entregar. Porque acho que é um jogador que chega com uma expectativa muito baixa. Até pela relação que o Bruno Prachedes tinha com o torcedor do Vasco. Aí o torcedor do Atlético lê os comentários de rede social e acabam tendo um pé atrás. Mas acho que é um jogador de boa dinâmica. Um jogador que flutua bem, usando principalmente a perna esquerda. Um jogador que sai da posição de volante e vira meia. Sai da posição de meia e vira volante até com certa facilidade. Algo que o Christian também te entrega. Então, assim, acho que o Bruno tem algumas características, algumas qualidades técnicas ali. Importante lembrando que o outro Bruno é desfalque pro Atlético. O Atlético tem Bruno Zappelli suspenso pra enfrentar a equipe do Vasco da Gana. Aí você tem Christian Dudu. Dudu do Sub-20 vai estar à disposição do técnico Marti Varini. Lembrando que o Varini, acho que ele conseguiu, já em um primeiro momento, entender qual era a função que o João Cruz mais rendia. Qual era a função que o João Cruz mais entregava. Deu oportunidade suficiente ao João Cruz. E o garoto acabou indo muito bem. Acabou desabrochando, podemos dizer assim. E hoje é uma opção muito mais confiável que antes da chegada do Varini. Espero que a gente também tenha o Dudu como uma opção que vira uma opção do time principal. O jogador que entra, que joga, que pode entregar alguma coisa. Dá pra dizer que nos bastidores a expectativa pelo Dudu, que é muito mais um meia cerebral. Que o João Cruz não se movimenta mais, mais dinâmico, mais combativo. Então o Dudu que joga muito mais nessa função de camisa 10, cerebral, distribuidor de bola, pisada na área. Essa foi muito grande a expectativa sobre ele no Atlético. Então espero que tenha um grande rendimento. O Eric, o Filipinho, o Gabriel, o João Cruz, o Nicão e o Zé Vitor. João Cruz e o Nicão que vem de jogos muito bons contra o Juventude. O Atlético fez um grande jogo, principalmente ali no primeiro tempo contra o Juventude. Acabou, saiu perdendo muito mais por falhas individuais do que ter jogado pior que o adversário. Acho que o João apresentou todas as possibilidades e capacidades que ele tem de ser um jogador desequilibrante no meio do Atlético naquele jogo. A bola passava por ele e ganhava agressividade, ganhava criatividade. A bola passando por ele e ganhava movimento em várias zonas do jogo. Sempre muito dinâmico, sempre chamando muito os companheiros pra conexão. Você tem o Nicão também como uma alternativa ali, tanto pelo lado direito, mas fazendo um movimento de trazer pro lado, pra dentro, né? Acaba fazendo gol assim, o que abre brecha também pra uma atrapassagem, quem sabe do Godoy, quem sabe do Eric. Então acho que vai ser muito importante nessa reta final de temporada a gente ter um Nicão desempenhando num nível que a gente espera dele. Porque foi um jogador que chegou, oscilou, já teve partidas muito ruins, já teve algumas partidas boas. Mas se a gente conseguir estabilizar o Nicão, nem que seja como um reserva importante. Por exemplo, a gente não tem o Bruno Zappelli pra esse jogo, pode entrar o Nicão? Se ele estiver entregando o que ele entregou contra o Juventude, acho que pode entrar o Nicão sim. Acho que vai ser uma peça muito importante. Se conseguir manter esse nível, óbvio, aí você tem o Zé Vitor. No ataque K9 com o Edio Dior e o Julimar e o Mastriani. A expectativa fica sempre no Julimar. Eu acho que o Varini vem dando menos minutos do que o Julimar merece. Acho que o desempenho do Julimar, ele justifica que o Julimar seja mais utilizado pelo técnico Marti Varini. Até por ser um jogador que vem entrando, vem entregando, vem desempenhando num nível muito legal. Um jogador de muita força pra ganhar duelos, muita força pras transições nesse confronto. Ele jogando ali contra o Paulo Henrique. Acho que o Julimar tem total condição de ganhar duelos, de se livrar do Pedro Henrique buscando esse cruzamento. Então, assim, eu sempre fico torcendo pra que o Julimar tenha uma minutagem maior. Beleza, rapaziada? Se a gente conseguiu analisar a lista aqui do Atlético, dos jogadores que vieram pro Rio de Janeiro. Volto a dizer, primeiro jogo de dois na semana em São Januário. Se o Atlético começar essa sequência como uma vitória, vai ser muito importante pro Campeonato Brasileiro. Se você me disser assim, pô, Tiago, pro Atlético ganhar o jogo do Campeonato Brasileiro, a gente empata no jogo de meio de semana pela Copa do Brasil. Assim, na hora, ganha hoje empate na Copa do Brasil em São Januário. A gente decide na Arena da Baixada. Mas voltar a apontar no Campeonato Brasileiro é muito importante. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Lembrando que a gente, se perder, pode até ser ultrapassado pelo Vasco. Tchau, tchau.